Bidufashekumenyukuri Bidufashekuterinang Bidufashekuvamundang Tuariturimotuganamuyi Alelui Bidufashekumenyukuri Udoora Bid south Amém. 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 Dicamizam 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 Dalam Mas o site Vai pelo amor Que amor Vai na schlecht Dicamizam 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 O ouro Comerá Dicamizam 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 Amém. 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 Salafor, Maria Sovela Mery Salafor, Ki, Amquim, Mbate, Ueda, Nyeribie, Mzose. Tuza Muyama, Jviachou, Tugu, Shima, Quereke, Zimiti, Mayachou, Monsira, Ziganissione, Tuza Muyama, Jviachou, Tugu, Shima, Quereke, Zimiti, Mayachou, Monsira, Ziganissione, Oh, 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 oh Amém. 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 Guionesa é a ver, saiofuga Zabu Guionesa Zabu Guionesa Zabu Guionesa Kiliho Zabu Guionesa Zabu Guionesa Ariba não é agora 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 Amém. 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 O ZANAN! Asimuja, o unigazina O uma na vida no O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! Asimuja, o unigazina O uma na vida no O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! Asimuja, o unigazina O uma na vida no O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! Asimuja, o unigazina O uma na vida no O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! O ZANAN! Asimuja, o unigazina Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Nuku. Questa é o final. Nuku sobrou na Jesus. Nuku tomara nida. Nuku imbongenga. Nuku imbongenga seda. Nuku. Nuku imbongenga bo. Nuku imbongenga bo. Nuku imbongenga. Nuku imbongenga. Nuku. Nuku imbongenga bo. Nuku imbongка. Nuku imbong definitiva. Nuku imbongenga istuwirtschaft. Nuku imbongenga bo. Nuku imbongenga. Nuku imbongela. Nuku imbongela. Nuku imbongela. Nuku imbongela. Nuku imbongora siwa urano shallia maradas. Kika minu na Sabarime. Oh, igito ndo kisha chungi, numune zero Tuzamuona, tuzamuona, mazetue watu nilimba Oh, indirimbo, zizai amose, nuka na witama Hosana, 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 Hosana Tuzamuona, tuzamuona, mazetue watu nilimba Oh, indirimbo, zizai amose, nuka na witama Hosana, 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 Hosana Tuzamuona, tuzamuona, mazetue watu nilimba Tuzamuona, Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, shimuja muriyazina Tuzamuona, mazetue watu nilimba Tuzamuona, Hosana, Hosana, Hosana Tuzamuona, shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, Hosana, Hosana Tuzamuona, shimuja muriyazina Tuzamuona, mazetue watu nilimba Tuzamuona, Hosana, Hosana, Hosana Tuzamuona, shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, Hosana, Hosana Hosana, 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 shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, 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 shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, 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 shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, 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 shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, 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 shimuja muriyazina Tuzamuona, shimuja muriyazina Tuzamuona, Hosana, 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 shimuja muriyazina Amém 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 E viva so, e viva so, dananina né E viva so, dananina né O que somos nós? Maula! 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 Aleluia! 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 Amen! Jesus, Ele, 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 Ele. Amém. 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 Amém, amém. 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 Manura, Manura, Manura Manura, Manura, Manura Amém 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 Amém. 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 E eu vou ser E eu vou ser Viratungana 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 Ritotti Add murura Ufaria ap 90 I求 Beengdressa Filme Pelo Adem Amém. 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 Muito obrigado. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?